que estão acompanhando essa segunda reunião ordinária da Comissão Permanente de Educação, Ciência, Tecnologia e Formação Profissional através das redes sociais da Câmara Municipal de Niterói. Quero registrar a presença aqui do vereador professor Túlio, vice-presidente da comissão, que me auxilia na condução dessa comissão, e também do vereador Fabiano Gonçalves, membro da comissão. Então, nesse dia que nós estamos, mais uma vez, nos reunindo para tratar de um tema tão urgente, tão importante, que é a questão da retomada das aulas no município de Niterói, que, sem dúvida nenhuma, tem comprometido bastante tempo nos nossos debates aqui, por ser, talvez, a agenda educacional mais urgente, não só do Brasil, mas de todo o mundo. Nós precisamos estudar, nos debruçar sobre a matéria e encontrar soluções. E é esse papel que essa Câmara de Vereadores tem tido, desde o início, um trabalho a várias mãos, tanto de vereadores e vereadoras da oposição, da situação, mas que estão comprometidos com o bem maior, com o bem que a população de Niterói, que pais, mães e responsáveis esperam, olhando com cuidado para os profissionais da educação, para os professores, buscando um entendimento conjunto e um resultado que contemple todas as vontades. Óbvio que, muitas das vezes, nós não somos atendidos na totalidade das nossas pretensões. E essa Câmara, essa semana, o professor Túlio e Fabiano Gonçalves, deu uma demonstração clara de que, quando trabalhamos em conjunto, quando buscamos o entendimento, nós avançamos, e o maior beneficiado disso é a população, com a questão da transparência da vacina. E eu acho que é com essa habilidade que nós devemos conduzir os trabalhos aqui nessa casa, e, sem dúvida nenhuma, com esse foco que a gente vai atuar aqui nessa comissão, sempre ouvindo, sempre buscando fomentar o diálogo e fazendo as contribuições que a Câmara de Vereadores tem a dar para a nossa cidade. Até porque faço sempre questão de ressaltar isso, a Câmara integra parte do Poder Legislativo, que é um poder autônomo, um poder independente, e nós não vamos nos furtar de fazer as considerações que julgarmos necessárias para a nossa cidade, sempre pautando aquilo que nós entendermos ser melhor. Então, dito isso, eu queria dizer para todos que nos acompanham e todos que estão aqui, que as inscrições estão abertas para fazer o uso da fala, nós vamos ter as manifestações dos membros da comissão, mas, certamente, o espaço de debate, o espaço de discussão está aberto, tanto para quem está aqui de maneira presencial, quanto para aqueles e aquelas que estão nos acompanhando de maneira virtual. Não vou estabelecer teto, professor Túlio, mas quero colocar aqui que nós não vamos ter limitação de tempo. Outra questão, os projetos de lei que tramitando na casa, que versam sobre educação, vamos abrir pedidos de vista para que a comissão dê o parecer sobre os projetos que estão tramitando, já temos alguns, e fico muito feliz, ao lado dos meus pares aqui, de a gente ter uma Câmara de Vereadores que tem buscado legislar sobre educação, que tem tido um olhar atencioso sobre a educação na cidade de Niterói. Há muito tempo a gente não via uma Câmara tão atuante no nosso município sobre o tema. Óbvio, cada um aqui com as suas experiências, com os seus posicionamentos, mas isso é muito bom, porque, como o Nelson Rodrigues já dizia, vereador Fabiano, a unanimidade é burra, e a gente tem aqui uma comissão completamente heterogênea, mas uma heterogênia que contribui muito na construção desse debate. Eu quero parabenizar aqui toda a equipe técnica da Comissão de Educação que se debruçou sobre a questão do plano de retomada que foi apresentado pela Prefeitura de Niterói. Nós convidamos a representação da Secretaria de Educação para estar presente hoje, mas, ao que parece, ainda não chegou ninguém da Secretaria. Mas certo é que o trabalho que foi feito aqui, de maneira muito técnica, está disponível o PDF, para quem quiser depois solicitar, pode pedir aqui à Helena Matos, que é a nossa chefe da comissão, que ela manda o arquivo em PDF, e eu vou fazer uma leitura dinâmica do que foi levantado aqui, até para instruir e orientar o nosso debate na manhã de hoje. A análise elaborada pela comissão se debruçou sobre o plano de retomada das aulas presenciais, apresentado na última semana. eu estive acompanhando a cerimônia ao lado da vereadora Valquíria, membro também dessa comissão, e nós fizemos uma análise comparativa com os planos de três cidades específicas, São Paulo, Curitiba e Sobral. Sobral é uma cidade de destaque na educação brasileira. Eu quero agradecer profundamente aqui as secretarias de educação de São Paulo, de Curitiba e de Sobral. Nós temos mantido um diálogo permanente com essas secretarias. Vereadora Valquíria, você pode sentar aqui, colocar uma cadeira aqui para a Vossa Excelência. Não tem como chegar um pouquinho para o lado, não? Pode ser, pode ser. Ela comprou a mesa aqui. Então, bom dia. O nosso estudo se debruçou sobre essas três cidades, e eu quero agradecer aqui as secretarias de educação das respectivas cidades que estão adotando uma postura bem colaborativa com os nossos trabalhos. Certo é que hoje o nosso país lamentavelmente figura numa lista de países que mais tempo permaneceu e manteve as escolas fechadas. São 40 semanas de escolas fechadas. A média mundial é de 22 semanas. Na América Latina, a média é de 20 semanas. Na Europa, de 10 semanas. E na Oceania, de apenas um mês. A Oceania, que foi um destaque no enfrentamento à pandemia. Mas, hoje o Brasil é um dos países que mais demorou a retomar as aulas. O plano de retomada das aulas presenciais prevê o retorno na rede pública para a segunda quinzena de março. E eu quero aqui enfatizar que é uma posição quase unânime a preocupação da gente da segurança sanitária através da vacinação aos professores e profissionais da educação, sendo certo que nós temos que fazer a cobrança ao governo federal. O governo federal que, lamentavelmente, ele está distribuindo as vacinas de uma maneira, no meu entendimento, completamente equivocada, porque ele não está levando em consideração o percentual de população dos públicos ao... O que o governo federal está fazendo é distribuindo a vacina de acordo com o número absoluto de habitantes por cidade. e uma cidade como Niterói, que tem uma alta concentração de doses, que tem uma alta concentração de profissionais da saúde, não está recebendo as doses necessárias para imunizar esses segmentos da nossa população. Então, é fundamental que todos nós, enquanto agentes políticos, enquanto sociedade civil, façamos as cobranças que são necessárias, sobretudo ao Congresso Nacional e também ao próprio Ministério da Saúde, para que isso seja equalizado. Eu tenho visto o poder executivo aqui da nossa cidade buscando entendimentos, buscando avançar, ainda que existam diferenças políticas, quando a gente fala de um tema tão grave como esse, não pode haver, a gente tem que trabalhar de maneira integrada, como o vereador Fabiano colocou na sessão plenária de ontem, a gente tem que buscar entendimento com todos os entes federativos para que a cidade de Niterói consiga avançar no enfrentamento à pandemia. Ontem, a deputada estadual Marta Rocha do PDT apresentou um projeto de lei lá na Alerje, também que prioriza o profissional da educação, mas é certo que nós temos que respeitar o Plano Nacional de Imunização, nós temos que defender o SUS em sua totalidade, e o PNI é integrante do SUS. Então, eu só queria fazer essa breve consideração para dizer que é fundamental que também essa comissão aqui, que essa casa se junte a essa luta de vacinar os profissionais de educação. A nossa avaliação aqui da comissão, ela basicamente adotou quatro critérios, a transparência, a ética, a imparcialidade e o rigor metodológico na análise do plano de retomada das aulas, o PRM. E a seleção dos municípios, como eu já falei, levou em consideração o resultado do último IDEB. São Paulo é a capital de estado com maior IDEB do Brasil, Curitiba, representante da região sul com a melhor performance e a capital com o terceiro melhor IDEB também do país e Sobral como representante da região nordeste e é pertencente ao estado que mais superou as metas do IDEB de 2019. Na visão geral, a gente destaca aqui no nosso estudo a análise da Secretaria Municipal de Educação respeitando a ciência, isso o secretário Vinícius, todas as vezes que nós estivemos reunidos já foram, ele já veio, acho que um gesto bem louvável da parte do secretário de ter vindo duas vezes aqui nessa Câmara, nas duas reuniões que nós tivemos, tanto a reunião ordinária quanto a reunião extraordinária, esteve aqui sempre pautando que é fundamental ouvir a ciência, que é fundamental ouvir os epidemiologistas, eles sim são responsáveis, têm a técnica necessária para se debruçar sobre a questão. Então, nós destacamos aqui as dezenas de encontros com representantes da sociedade civil, audiências públicas com diretores e diretoras de escolas, reuniões com a Secretaria de Saúde, isso tudo ajudou a estruturar esse plano de retomada das aulas. E a análise do plano de retomada municipal das aulas, são alguns destaques, a ilustração, ele é bem ilustrativo, e aqui em Niterói, além desse documento, nós temos também um documento datado de setembro de 2020, que estabelece as diretrizes para sistema de vigilância escolar e monitoramento do retorno às atividades da educação de Niterói, sendo certo que esse documento ajuda a instruir o PRM. Como já falei, Niterói se destaca na democratização do debate, e eu quero agora trazer ao conhecimento de todos e todas aqui, algumas ações de destaque da nossa cidade. Niterói é o único município, dentre os analisados, que estabelece uma proposta de ano letivo com fixação de datas, e eu acho isso importante para toda a comunidade escolar. Niterói fixa claramente que trabalha com a possibilidade do modelo híbrido, tanto o ensino remoto quanto o presencial, caso, em março, quando é a previsão, as condições de saúde possibilitem o retorno seguro das aulas. E aqui nós temos algumas ações de ineditismo e de originalidade dentro do plano de Niterói. É o único que prevê a criação de uma plataforma de ensino online de dimensão binária, tanto com a capacitação de servidores quanto do oferecimento de videoaulas produzidas pelos professores, como também uma parceria com o canal Futura. É o único que prevê a criação de um estudo audiovisual para orientar esse modelo híbrido. O PRM de Niterói também prevê a impressão de material escolar produzido pelos profissionais da rede, e isso, no meu entendimento, é muito interessante. O PRM de Niterói também cria estudos tutorados a serem realizados por planos semanais com solução de dúvidas via chat no portal educacional e tanto nos PRMs de São Paulo quanto de Curitiba e quanto de Sobral também não há essa previsão. A questão dos bolsistas para o programa de apoio à aprendizagem, da gente tentar fazer a redução desse déficit educacional que acabou permanecendo com o ano letivo de 2020 em que pese todos os esforços de profissionais da educação foi um ano letivo muito complexo, muito difícil tanto para o corpo docente quanto para o corpo discente. O combate à evasão escolar também é outra diretriz fundamental através da busca ativa. A Unicef vem pautando muito isso nos seus estudos, nos seus artigos científicos, da gente tentar mitigar ao máximo a evasão escolar e talvez como é colocado esse distanciamento permanente do ambiente escolar. E o PRM de Niterói também se destaca pela fixação clara de prazos a serem cumpridos pelos atores sociais envolvidos em sua implementação que gira basicamente em torno da Fundação Municipal de Educação, da Secretaria de Comunicação, da própria CLIN e da gestão das unidades escolares. A distribuição de tablets e notebooks também. O programa de saúde mental das escolas que desde o início essa comissão tem também discutido muito isso, a questão da saúde mental de profissionais da educação e de alunos também nessa retomada. A ocupação de espaços ao ar livre, eu acho que isso é uma grande inovação também que a cidade traz, da gente utilizar os espaços e equipamentos públicos que estão no entorno das escolas, isso também é muito interessante. E aí temos aqui uma série de regras de organização interna e de orientação sanitária que eu entendo ser uma das maiores preocupações que nós temos enquanto sociedade. E Niterói, nesse ponto, ela consegue estabelecer um equilíbrio entre as outras cidades, por quê? Porque São Paulo e Curitiba, nos planos de retomada das atividades escolares, os municípios se apegaram basicamente às orientações internas de cunho sanitário e pedagógico. E Sobral, por outro lado, ela se dedica majoritariamente ao estudo das estruturas educacionais da cidade para o retorno à atividade presencial. O que Niterói fez foi um meio termo entre as duas propostas, tanto de São Paulo e Curitiba quanto de Sobral, para chegar a um denominador comum de orientação. E aí, são vários aspectos aqui, sanitização de ambiente, distanciamento social, monitoramento, a questão da higiene das superfícies. O professor Túlio, com a experiência dele de sala de aula, sempre fala isso, a importância de ter o álcool 70, o álcool isopropílico, higienização de pisos, a ventilação adequada, os EPIs, também, que é uma preocupação importante para os profissionais da educação. A questão da triagem e do afastamento, o plano de retomada das aulas de Niterói prevê um rastreio para casos suspeitos da doença, e isso também é importante destacar. Então, quero, já concluindo aqui essa breve introdução e passando a fala para os meus companheiros vereadores aqui, quero destacar que o trabalho que essa comissão está fazendo é um trabalho científico, é um trabalho técnico, que, como eu falei, utilizou parâmetros completamente independentes para fazer análise desse plano, e eu acredito que é um plano bem estruturado, é um plano que nós, enquanto Poder Fiscalizador, temos que, sim, debater, discutir, levar as considerações dos senhores e das senhoras para dentro da Secretaria de Educação, funcionando verdadeiramente como um espaço de, a casa do povo, como um espaço democrático de debate, mas acredito que nós temos hoje, na nossa cidade, um dos melhores planos de retomada de aulas do Brasil, e agora cabe a nós, enquanto Câmara, enquanto sociedade civil, cobrar a real implementação de tudo que está previsto aqui. Então, quero passar a palavra para o vereador professor Túlio, vice-presidente da Comissão de Educação, para ele fazer a saudação inicial dele e os comentários que são necessários. Obrigado, presidente Binho. Bom dia a todos. É um prazer inenarrável estar com vocês nessa manhã de sexta-feira. Primeiramente, parabenizar ao companheiro Binho pela condução da Comissão de Educação. Talvez, Binho, não fiz os cálculos ainda, mas eu acho que a nossa Comissão de Educação é a comissão que mais se reúne nesses primeiros dias de Câmara e tem sido muito bem conduzido por vossa excelência. Então, para começar, parabéns. Gostaria de saudar os nossos queridos vereadores, Fabiano e professora Valquíria, que aqui estão. gostaria de saudar os companheiros do mandato da BN Brioli, que estão presentes acompanhando a reunião e companheiro Andrigo também, mandato representado acompanhando a nossa reunião e mandato Douglas Gomes também acompanhando a reunião. E, primeiro, para começar, eu queria dizer que eu estou muito feliz com esse iniciozinho, Binho, Valquíria, Fabiano, porque eu sinto que a educação ganhou um espaço muito importante na Câmara Municipal de Niterói com a nossa presença, com a presença de pessoas que estavam até bem pouco tempo atrás na sala de aula, não é, Valquíria? Então, acho que isso enriquece o debate e isso qualifica e Fabiano como aluno e enriquece e qualifica o debate. Mas vamos lá. gostaria de saudar também a presença dos companheiros do CEP, dos companheiros do CINPRO, que estão sempre acompanhando todas as reuniões e é um prazer imenso estar aqui com vocês. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria fazer uma divisão aqui, porque eu acho que quando a gente fala em escola, a gente sonha que a palavra escola na nossa cabeça represente é um espaço ali que seja mais ou menos parecido. Mas, infelizmente, hoje, em Niterói, no Brasil, a gente tem algumas diferenças gritantes entre a escola privada e a escola pública no quesito estrutura. No quesito estrutura. Então, quando a gente pensa em plano de volta às aulas e quando a gente começa a discutir volta às aulas, a gente tem que levar em consideração esses dois modelos de escola que a gente acompanha. Então, vamos lá. Falando um pouquinho sobre a rede municipal. Quando a gente olha para a rede municipal, e eu tive a oportunidade, Binho, de fazer visitas às escolas da rede municipal e constatei que nós temos alguns problemas graves hoje na rede municipal. e quando a gente olha, quando a gente se debruça, que eu tentei rapidamente, Binho, passar pelos principais pontos aqui do plano municipal, a gente nota que algumas das propostas que estão colocadas aqui vão ser muito difíceis de implementar e, obviamente, Binho e Valquíria, nós estamos à disposição para fazer com que isso tudo seja implementado. Eu tenho outras sugestões também para colocar, mas o que está colocado aqui a gente quer que seja colocado. agora, eu tenho muitas preocupações. Por exemplo, nas duas escolas que eu visitei, nós não tínhamos internet na escola e nós tínhamos um problema grave que era o seguinte, a secretária tinha que imprimir o material que era utilizado no colégio da impressora da casa dela. Isso acontecia por quê? Porque a impressora funciona com a internet, só que na escola não tinha internet. Se não tinha internet, a impressora não funcionava. E se a impressora não funcionava na escola, a secretária imprimia de casa. Então, nós temos na rede municipal um grande problema de infraestrutura, que para que esse projeto todo dê certo, nós precisamos de um esforço coletivo muito grande para que isso possa entrar em funcionamento. outro ponto importante, quando a gente fala de ensino híbrido, a gente fala de câmera em todas as salas. Então, o secretário Vinícius Vu disse na última nossa audiência, que não foi audiência, mas foi quase uma audiência, né, Binho? Ele disse, olha, nós temos muito tempo, só que, na verdade, o tempo é relativo, né, Binho? Então, muito tempo, um mês e pouquinho, eu já acho o contrário, eu já acho que a gente tem pouco tempo para o que a gente tem que fazer. Então, nós temos que botar a câmera em todas as salas da rede municipal. Nós vamos conseguir fazer isso a tempo de começar a aula? Nós vamos conseguir garantir a conectividade dentro da escola? Eu acho que esse é um ponto fundamental. E mais, e mais, eu, olha, eu gosto muito quando eu leio aqui, Binho, que uma das propostas é a distribuição de tablets e notebooks. Eu fico muito feliz, eu apoio a iniciativa. Agora, eu tenho uma preocupação. Os nossos alunos mais pobres têm uma dificuldade imensa de duas coisas. Primeiro, a questão da conectividade, porque alguém pode falar assim, olha, mas todo mundo tem um celular, todo mundo que eu conheço aí tem um celular. Beleza, pode até ter um celular. Agora, a discussão que a gente tem que ter quando a gente fala de aula online é a banda larga. tem largura de banda? Tem internet que seja capaz de assistir a dois vídeos, três vídeos? Porque se a internet não for boa, o celular pode ser bom, mas se a internet não for boa, não tem como você participar de aula online. E esse, inclusive, era um problema grave que a gente viu, que a gente vivenciou no ano passado no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Porque as pessoas têm celular. A gente tinha pesquisa na mão que dizia que as pessoas têm celular, só que as pessoas não têm a conectividade. Então, o cara assistiu uma aula online de 15 minutos, acabou a internet dele. E aí, ele faz o quê para continuar cursando? Não faz. Outro ponto importante, as crianças mais pobres não têm um local adequado para estudar em casa. Não têm um local adequado. Às vezes, um espaço de três metros quadrados, quatro metros quadrados, quatro metros quadrados, é um espaço em que a família inteira está ao mesmo tempo naquele local. E outra coisa, às vezes tem celular, mas tem que dividir para quatro pessoas na família. Então, isso são coisas que não são fáceis de resolver. Não são fáceis de resolver, mas tem que ser resolvido. O notebook e o tablet tem que ser acompanhado da garantia que vai ter internet e a garantia de minimamente estrutura para que o aluno possa acompanhar isso de casa. Então, essa é uma realidade que vale para a rede pública. Para a rede particular, a discussão é outra. A rede particular, a maioria dos alunos tem um local em casa, tem internet em casa, tem um quarto próprio para ele conseguir fazer os estudos dele. Então, esse é um ponto importante. Gostaria de citar dois projetos que a gente colocou em tramitação. Não sei se você já deu uma olhada, se já chegou na Comissão de Educação. Um projeto para a gente trabalhar, Bingo, eu acho que também tem que ser um esforço coletivo da sociedade. A gente tem um plano nacional de vacinação, a gente sabe o que é o governo Bolsonaro, a gente sabe que o governo Bolsonaro não está preocupado com o professor. Se puder, o Bolsonaro bota o professor por último. Se puder, ele bota por último. E nós precisamos de um esforço coletivo para a vacinação de professores. Se a gente quer, se a gente coloca como prioridade, e eu acho que é prioridade, a gente reabrir a escola, é prioridade. Eu sou a favor da reabertura de escola. Só que eu sou a favor da reabertura de escola garantindo a segurança dos profissionais da educação. E aí, eu faço até uma inversão. Faço uma inversão que eu já fiz na outra audiência pública que a gente está discutindo. Não é? Temos que reabrir a escola em segundo plano, preocupação com professores. É inversa. Vamos nos preocupar com os nossos professores. Vamos garantir a vacinação. Vamos garantir toda a estrutura necessária em todas as escolas da cidade. depois a gente vai falar em volta às aulas. Eu acho que tem que ter uma inversão nesse processo. E outro PL que a gente também apresentou é o PL que garante a testagem periódica dos professores. Caso a gente não consiga vacinar os professores, a gente precisa testar, garantir a testagem dessas pessoas. A gente tem que ter o controle disso, porque isso é muito complexo. Então, eu acho que tem que ser embutido tudo isso. São ideias para a gente tornar o nosso plano de volta às aulas mais robusto e mais complexo. E mais, além de tudo isso que a gente está falando aqui, Binho, é de infraestrutura para fazer a coisa acontecer. Além disso tudo, a gente tem também a dinâmica lá dentro. A dinâmica. A gente precisa de um processo educacional para a gente conviver com a pandemia. Porque isso tudo pode estar, tudo que eu falei aqui pode estar funcionando perfeitamente. Mas se um grupo de adolescentes se encontra, se abraça e se beija, acabou. A infraestrutura toda foi por água abaixo. E essa era uma discussão que eu posso falar que eu vivi na pele. Eu vivi na pele. Para quem não sabe, eu fui professor durante muito tempo de escola privada. E durante 2020, Rita, que é do Simpro, eu acompanhei a pandemia dentro de sala de aula. Uma escola privada que montou uma estrutura monstruosa para receber os alunos. Só que tem uma coisa que você não controla. Que é o quê? O próprio aluno. O aluno encontra o outro aluno e fala, que saudade, que saudade, vamos nos abraçar, vamos nos beijar agora. E na sala de aula, com todo mundo de distanciamento, eu cansei de presenciar, distanciamento todo certinho. aí o aluno tinha um vídeo legal para mostrar para o amigo. Aí quando eu olhava durante a aula, durante a explicação, o aluno estava quase encostando no outro aqui para mostrar um vídeo. Aí quando eu via, estava um encostando mesmo o celular que o outro. Eu falava, para, pelo amor de Deus. Porque isso são coisas que acontecem na dinâmica de uma escola. Isso é uma realidade que a gente tem que levar em consideração. A escola não está pronta para receber o ensino híbrido e a volta às aulas com pandemia. mas mesmo que ela esteja perfeita, a gente tem o problema que vai ser colocado ali na hora, que vai surgir na hora por conta da dinâmica de professores e alunos no mesmo local. Então essas são as considerações que eu faço sobre a rede pública. Quando a gente olha para a rede privada e a gente tem que olhar também com muito cuidado, Binho, com muito cuidado, a gente entra em outro debate. Outro debate. Porque algumas escolas privadas têm uma estrutura já montada do ano passado. outras ainda não. Outras ainda não. Então o debate passa a ser outro. O debate passa a ser na rede privada o seguinte, os professores estão sendo assediados na rede privada. A gente não pode deixar de... Tem que ser uma preocupação nossa, Binho, enquanto comissão de educação. Tem interesse público. porque é de interesse público. Porque é a função nossa, a educação na nossa cidade. E aí, o que está acontecendo, eu tenho recebido diversas denúncias, é o seguinte, Valquíria, o professor, ele é chamado para a volta às aulas da rede privada, aí pergunta assim, você tem comorbidade? Aí o professor fala, tem, tem comorbidade. Aí a escola fala, tudo bem, um abraço. Está demitido, eu quero um professor que não tenha comorbidade. Ou, nós recebemos denúncia também do seguinte, o professor preenche um papel informando que ele tem a comorbidade. Nós recebemos essa denúncia. Aí a direção da escola vira e fala assim, olha, você assinou que tem comorbidade, vou te dar um conselho. preenche outro papel dizendo que você não tem a comorbidade. É para o seu bem. E o professor desesperado, porque é isso que a gente está vendo, Rita, eu não canso de ver relatos desesperados de professores da rede privada, o professor aceita, porque ele está desesperado, porque ele não tem quem brigue por ele, lute por ele. Outra coisa, todo esse processo que a gente está falando aqui é muito caro. de se fazer. É muito dinheiro que se investe, que se gasta. Tem escolas privadas menores que não estão fazendo os protocolos de forma correta. Inúmeras denúncias estão chegando para nós de superlotação de sala. Por quê? Porque a ideia do rodízio é a seguinte, você tem uma turma com 30 alunos e aí a ideia é a seguinte, se 25 alunos querem voltar para a sala, a escola tem que falar não, não pode 25 alunos, nós precisamos fazer um rodízio. O que é o rodízio? Olha, vai 12 para ficar fácil de fazer a conta, supondo 24 alunos, professora Valquíria, 12 frequentam em uma semana, os outros 12 frequentam na outra semana. As escolas privadas não estão fazendo isso, sabe o que elas estão fazendo? Binho, estão falando o seguinte, tem 24 querendo aula presencial, vai os 24 ao mesmo tempo para a sala de aula, para agradar aos pais. Só que no que os pais são agradados, os 24 alunos ficam na sala de aula, seis ficam online e a gente tem 24 alunos na sala de aula, que era para ter com a pandemia 10, 12 alunos no máximo. E aí o distanciamento social fica inviabilizado. Outro ponto importante, que o Binho comentou que eu falo sempre e fico repetindo isso, álcool gel em todas as salas não está tendo, álcool isopropílico, o que é o álcool isopropílico? Você não pode jogar álcool gel no material, você não pode jogar álcool gel no computador, você não pode jogar álcool gel porque você danifica o computador, danifica os materiais. Então o álcool isopropílico é um álcool que serve para você limpar o material do professor. Então toda escola da rede pública e privada tem que ter um álcool isopropílico porque o professor digita alguma coisa no teclado e aí ele sai da sala de aula e entra o outro e encostou no teclado e já era. Encostou no teclado e já era. Nós tivemos um exemplo de uma escola em Campinas que a última notícia que eu vi tinha um... Essa foi a notícia anterior. Parece que a última que eu vi foram 46. Por quê? Porque se tiver um numa escola e os protocolos não forem seguidos, vai pegar todo mundo. Pega por causa do computador, pega na sala dos professores, na sala dos professores, pega com o pilô, pega com o pilô. Aí alguém fala assim, ah, mas aí é simples o pilô. Cada um tem o seu. Pô, isso é na teoria. Na prática, na dinâmica de uma escola, você está com o seu pilô. Quantas vezes, Valkyria? Deve ter acontecido isso com você. Oi, estou com o meu pilô aqui. Ih, esqueci de levar o meu pilô. Aí o pilô fica na sala. Aí o outro professor vem para a sala e pega no pilô que você pegou. Já era. Já era. Então, são dinâmicas que ocorrem o tempo todo na sala de aula. Então, novamente, para concluir, pessoal, eu acho que a discussão que a gente tem que fazer, e é por isso que a gente está aqui hoje, no amanhã de sexta-feira, é, é um consenso que a gente tem que voltar. É um consenso. Nós temos que voltar. E aí, quando o Binho coloca a questão dos alunos, quando a Valkyria coloca, eu tenho total acordo. Os nossos alunos estão sofrendo, os alunos mais pobres estão sofrendo sem a sala de aula. Só que isso não pode servir de justificativa para a gente arriscar a vida de professor. Esses protocolos não são fáceis. Eu me coloco à disposição para fiscalizar, para ajudar, para que todos os protocolos sejam seguidos à risca, para que a gente tenha uma volta às aulas com segurança. Eu acho que o professor, para terminar, Binho, que eu acho que eu já ultrapassei o meu tempo, eu acho que o professor tem sido muito injustiçado nesses últimos anos. Eu tenho ouvido direto, tem, inclusive, um pai, um pai de um ex-aluno meu que entra no meu Instagram todo dia. Todo dia, ele entra e fala assim, ó, vocês professores não querem trabalhar. Olha, está para surgir uma profissão, um profissional que mais trabalhou na época de pandemia. Esse profissional é o professor. O professor, o professor dobrou a sua carga de trabalho durante a pandemia, porque além de dar a aula online, o professor prepara a aula, prepara vídeo, grava vídeo, edita vídeo. eu tive que aprender a editar vídeo, eu não sei nem digitar direito, eu tive que aprender a editar vídeo para poder fazer a minha aula, para poder chegar para o meu aluno. Então, não é verdade que o professor não quer trabalhar. O professor já está trabalhando muito. A gente quer voltar para a sala de aula, só que a gente quer voltar para a sala de aula com segurança. Então, obrigado a todos, me coloco à disposição para a gente fazer uma volta às aulas com segurança e com a garantia que todos os professores querem e precisam. Obrigado, vereador professor Túlio, pelas considerações. Quero aqui, antes de passar a palavra para a vereadora Valquíria, parabenizar a vossa excelência pelos projetos de lei protocolados, especialmente o projeto de lei de testagem dos profissionais da educação. É um projeto necessário para a nossa cidade nesse contexto de volta às aulas e pedir ao vereador Fabiano colaboração para que essa comissão na próxima semana vá às escolas da rede privada junto com o sindicato representativo para a gente avaliar o que o professor Túlio está colocando, essa questão do respeito aos protocolos sanitários na rede privada, porque apesar de ser privada, a rede privada faz parte do sistema educacional do município e é de relevante interesse público. Então, é fundamental também porque muitas das vezes o professor da rede pública também dá aula na rede privada, não raras vezes isso acontece. Então, é fundamental que essa comissão, eu acho que todos nós podemos ir juntos às escolas da rede privada para a gente avaliar se os protocolos exigidos pelo município estão sendo cumpridos. Com a palavra a vereadora Valquíria. Bom dia. eu vou ser breve porque a voz foi embora hoje. Cantou muito ontem, não é, vereadora? Vídeo aqui. Acho que o Túlio pontua bem muitas preocupações. Eu quero dizer que eu começo feliz essa reunião porque a gente conseguiu vencer uma certa dicotomia que tem tomado as discussões no Brasil. A gente está vivendo um momento político, que polariza todas as posições e diz que só existe o branco e o preto, o sim e o não, e a gente sabe que a realidade material é muito mais complexa. Então, no início dessa discussão, nós tínhamos assassinos que defendiam a volta às aulas e todo mundo que não defendia. Eu acho que a gente conseguiu avançar nessa posição e entender que existem perspectivas diferentes sobre o como. Desde o início, eu colocava que o meu debate não era quando, era como. Como se faria? Como garantir segurança? Como garantir que a escola pudesse ser um ambiente seguro para esse retorno? Acho que tem duas discussões que são importantes, que é sobre a nossa perspectiva do que deve ser a escola. eu sou professora da escola pública, fruto da escola pública, e eu tenho, sou pedagoga, e tenho uma concepção sobre o que a escola deve ser, que não é lugar para deixar a criança para a mãe trabalhar, que não é lugar onde o professor é herói, ele está cumprindo um trabalho que pode ser vocacionado, pode ser feito com amor, e educação é essencialmente amor, já dizia Paulo Freire, mas que não é lugar de prestar caridade, não é lugar de salvação, é lugar de construção das próximas gerações, e os professores são a mediação disso. Ao passo que isso é a nossa concepção, acredito que Túlio partilhe dela, que o CEP, os profissionais aqui estão, a gente tem a realidade material de uma sociedade patriarcal e machista que coloca o cuidado na responsabilidade única das mulheres e que as vulnerabilidades sociais muitas vezes são combatidas unicamente pela escola. Então existe uma concepção do que a gente deseja que a escola seja e o que a escola na sociedade brasileira se apresenta na realidade material. E num momento de aprofundamento de crise e de desigualdades, essa parte mais latente da realidade da escola fica escancarada. e a vulnerabilidade social gerada pela ausência da escola aprofunda os impactos dessa pandemia nas classes populares, no desemprego feminino, na mortalidade infantil, no trabalho infantil. Então, a gente precisa fazer uma discussão que passe por esse lugar da realidade da escola brasileira. evidentemente, a gente precisa garantir a segurança de todo mundo. Essa é uma questão, não tem ninguém que defenda colocar em risco a vida dos professores. Essa é a preocupação zero. Assim como precisa ser uma preocupação zero proteger as nossas crianças. Essas duas coisas precisam caminhar em pé de igualdade. Eu vou dizer que eu fiquei feliz avaliando o plano. Ele é, de fato, muito redondinho, atende muita coisa. Sei que muitas reivindicações do CEP foram atendidas. Desde o início eu me coloquei em uma posição de defesa suspeita de quem, para que aconteça, tem que ser realizado integralmente. E a gente sabe das dificuldades de realização desse plano. Eu acho que a nossa comissão precisa estar comprometida com a defesa integral do cumprimento de todas as medidas necessárias, para que a gente consiga pensar a possibilidade. Acho que o cenário ideal é, evidentemente, vacinar os professores antes do retorno. Essa deve ser uma luta permanente, de maneira progressiva. Vacina primeiro os setores que vão voltar primeiro, então se vai voltar fundamental dois, vacina primeiro, e assim progressivamente. mas esse ainda não é um cenário confirmado. E sim, como eu venho dizendo desde o início, as classes populares têm necessidade da escola. Então é preciso combinar as duas necessidades. E acho que esse plano é essencial. Sinto a ausência de algumas coisas que eu quero pontuar para encerrar, porque essa vai começar a ficar muito difícil me entender. é a questão de outros setores. Me preocupa muito bar lotado e escola aberta. Me preocupa muito. Não acredito que seja seguro. Eu vou dizer aqui que eu não tenho motivo para desconfiar do plano que a Secretaria de Educação e de Saúde apresentam. Niterói teve uma gestão exemplar da pandemia. Nós temos o mesmo secretário conduzindo a gestão da crise do início até agora. Então eu não tenho nenhum motivo para achar que o Rodrigo ficou maluco e agora vai botar todo mundo em risco. Eu de fato acredito que a avaliação é pelo impacto social da educação. Tanto que a educação pública está sendo priorizada. Mas é preciso pensar na escola privada. De fato, em especial, e eu vim de escolas privadas, professora, de escolas privadas pequenas e alternativas que não vão ter grana para comprar teste para todo mundo. e a gente precisa resolver esse problema. Não vão ter grana para distribuir EPI para todo mundo. E a gente precisa resolver esse problema. A gente precisa colocar no mesmo bolo dessas preocupações essas pequenas escolas que vão ter dificuldade para cumprir os protocolos. E a gente está vendo exatamente o que o Túlio falou. O exército de mão de obra reserva dos professores com as escolas pequenas que fecharam aumenta. Então, se o meu professor tem comorbidade e não pode voltar, eu demito e contrato um jovem que não pode ou que está tão desesperado e vai topar assinar um termo de responsabilidade, porque isso também já está acontecendo, de que ele topa botar a vida dele em risco. Então, é muito importante que a gente entenda que a educação é um bem público, não importa se oferecida no meio privado, ela é um bem público e, por isso, precisa ser de interesse da nossa comissão, da Secretaria de Educação, que a gente pense quais vão ser os mecanismos de fiscalização da escola pública, porque eu acho que a iniciativa de nós irmos a essas escolas é louvável, mas a gente não vai fazer isso toda semana. Então, precisa existir um mecanismo dentro do planejamento da retomada de fiscalização e que mobilize a sociedade para que as famílias ajudem a gente. Então, se você levar seu filho para a escola e a escola não estiver cumprindo os protocolos, denuncie uma ouvidoria, um canal onde as pessoas possam denunciar e uma equipe destacada para fazer as devidas fiscalizações, que eu acho que deve ser da Secretaria de Saúde. Eu não acho que o professor tem condição de ir para outra escola ver o que está sendo bom de protocolo ou não. Eu acho que tem que ser feito pelos sanitaristas, por profissionais de saúde. Acho que é importante continuar debatendo a diminuição do fluxo de pessoas. Para isso, a gente precisa reestabelecer a frota de transporte. Os ônibus em Niterói ainda não voltaram ao seu fluxo normal. A gente vai botar um monte de mulher levando criança para a escola com ônibus reduzido, gerando mais aglomeração. Setores que estão gerando aglomeração precisam ser reavaliados. Inclusive, gente, para oferecer segurança às pessoas, os profissionais estão com medo e é um medo legítimo. Eu tenho medo de ir para a sala de aula e pegar a criancinha da mão da mãe que estava no bar no final de semana. O medo é legítimo, é uma doença que está matando. Então, embora a gente confie nos protocolos de segurança que estão sendo estabelecidos, a gente precisa lutar pelo aumento das medidas de restrição social para que isso continue sendo observado. Essa semana nós aprovamos uma lei de transparência sobre a vacinação. Penso que um mecanismo também de divulgação das ocupações de leitos, das ocupações da rede, uma atualização semanal ou no período que for possível para a secretaria sobre o aumento do contágio, mas que esteja no nosso radar a possibilidade de redução de outras atividades. Acho que Rodrigo tem lutado por isso, o secretário de Saúde, VU tem lutado por isso e a gente precisa ajudar na luta com o Poder Executivo para que a escola seja dessa vez o primeiro a abrir e o último a fechar, como outros países fizeram. Faz lockdown, mas a escola está aberta pela sua necessidade social. Então acho que essas são algumas pontuações, além de todas que o Túlio colocou, das quais eu compartilho, mas que é importante que a gente coloque esses dois pesos e necessidades numa balança que consiga prestar o benefício social que é necessário e garantir a segurança dos profissionais de educação. Obrigado, vereadora Valquíria, parabéns pela fala, acho que é exatamente isso, a gente entender que não é sim ou não, que não é um bando de assassinos que quer reabrir a aula, nem um monte de professor que não quer trabalhar, não é isso, não é isso que essa comissão tem feito e se vossa excelência permitir, sugerir que a comissão prepare uma indicação legislativa assinada por todos nós, cobrando essa questão da instalação da ouvidoria ou de respeito às práticas sanitárias e a questão também dos ônibus, para a gente cobrar enquanto comissão de educação também a volta da frota na sua normalidade. Registrar mais uma vez aqui a presença, se todos concordarem, a gente pode preparar esse documento, então, por favor, Helena, a gente preparar esse documento aí. Integrar a comissão de transporte também. Está ótimo. Boa. Vamos fazer assim, então. Mas registrar a presença novamente aqui do CEP e do CIMPRO, de suas representações e dos mandatos do vereador Andrigo, que também é membro dessa comissão, da vereadora Bene, do Paulo Eduardo Gomes e do Douglas Gomes também. Estão presentes hoje aqui. Agora eu passo a palavra ao vereador Fabiano Gonçalves, membro da comissão de educação. Não tem problema, não. Não, não, não. Está ótimo. Aqui. Vamos lá. Primeiro, presidente, queria destacar, não sei qual foi o critério da escolha para os membros dessa comissão, mas a comissão ficou eclética e isso favoreceu muito o debate. Fiquei surpreso por ter sido escolhido, talvez por ser um aluno. Me colocaram na comissão de educação com o olhar de quem está na sala de aula. Sou chamado de vovô na sala. Tem colegas minhas com 18 anos, 19. Uma parece até minha filha, a Bia, a Raquel, o nome dela. Enfim, mas isso acho que enriqueceu muito o nosso debate. Quando eu vejo o professor Túlio falar da experiência dele enquanto professor, da professora Valquília, Valquília também compartilhando a sua experiência, professora de escola pública, a situação da vivência dela em comunidade, isso enriquece muito porque é uma realidade diferente da minha, da sua e do presidente. E isso engrandece demais a nossa comissão. Eu queria, eu dei uma olhada, dei uma estudada nesse grande trabalho elaborado pela sua equipe, presidente, e queria destacar aqui alguns pontos que me saltaram aos olhos, como, por exemplo, na questão do EPI, ele coloca aqui no item D, fornecer quantidade adequada de máscara de tecidos de acordo com o tempo de trabalho de cada profissional, a troca de máscara deve ocorrer a cada duas horas. disponibilizar EPI aos estudantes e profissionais das escolas em quantidade suficiente e dar orientação sobre sua utilização correta. E, por fim, ele bota aqui, orientar os profissionais quanto a não reutilização de EPIs quando estes não estiverem devidamente higienizados. Bem, passando um pouquinho adiante, ele tem um quadro aqui, é onde ele traz o prazo limite para que algumas ações estejam executadas. Diz aqui, na penúltima linha, dez dias antes do retorno, distribuição dos EPIs para as escolas, responsável, Fundação Municipal de Educação. Confesso, presidente, com a experiência de ter presido de uma comissão de licitação, que, nesse momento circunstancial aonde os insumos de EPIs estão com valores elevadíssimos, dificilmente a Fundação Municipal de Educação consegue fazer uma ata de registro de preço, que é a forma, ao meu ver, mais adequada para se comprar esses equipamentos, eles serem entregues mensalmente, nos 202 dias letivos, eu vejo com muita preocupação por parte da FME para conseguir fazer um pregão, uma ata de registro de preço, um certame e esse ser ter sucesso pleno. Nessa circunstância que está o mercado com uma variação cambial elevadíssima e muitos desses insumos ou são importados ou têm componentes de matéria-prima importada. então, eu destaco essa preocupação como uma pessoa que vem do mercado privado, a gente está sempre preocupado com a questão da entrega, do insumo, mas isso é sério, porque por conta de uma, nós vimos que o governo federal efetivou um programa, um certame para comprar vacinas e ele teve uma adesão baixíssima. baixíssima, não é porque ele foi ineficiente, é porque não tem no mercado, é uma coisa lógica, a pressão sobre a oferta está muito grande, então, eu queria trazer esse ponto de observação para cá. Uma outra questão, presidente, que eu queria destacar aqui, que eu quero elogiar nesse programa, é o Bolsistas para Programa de Apoio à Aprendizagem. A gente tinha uns monitores, os tutores das salas, eu achei essa ação muito interessante. A minha preocupação é se dará na sala ou se dará na forma híbrida, onde esse tutor, esse monitor vai poder auxiliar os seus colegas e também o professor. Eu não consegui entender aqui se vai ser na sala de aula, então, eu gostaria de um esclarecimento, porque não me parece difícil também ser incorporado à forma híbrida, pela facilidade que essa turma tem de se comunicar em rede. Queria mencionar também, presidente, um ponto que também me chamou a atenção e que eu estou um pouco antenado, que é a questão desse programa busca ativa que o Estado está fazendo, o nosso presidente de Estado de Autocidadania, secretário de Estado de Educação, Conte Bittencourt, está implementando esse programa no Estado em parceria com uma instituição que está para ser contratada, não sei se já foi, mas estava para ser, e o projeto é muito interessante com essa ONG, o CIP, o ONG, que ele pega o jovem da própria comunidade onde moram os alunos para que eles façam a busca a esses meninos e meninas que não se matricularam. Então, assim, é um projeto muito interessante que eu acho que valeria a pena, presidente, um diálogo com o nosso querido secretário Conte Bittencourt para ver a forma como eles vão implementar ou já implementaram no Estado e tentarmos fazer aqui, porque você usa a própria mão de obra, a matéria-prima da própria comunidade. Então, eles sabem onde são as bielas, sabem onde são as travessas, as ruas que têm nomes só dentro da comunidade. Os meninos dos apartamentos, não é tão incomum isso, não é tão comum, mas acontece também. Então, acho que seria interessante nós olharmos como o Estado está fazendo, porque pode ser que seja uma boa, um bom parâmetro, um benchmark para a gente. Por fim, aqui na parte do plano, eu só queria destacar mais uma coisa aqui, presidente, no quesito distanciamento social. Eu achei interessantíssimo as ações que foram colocadas, mas tem uma questão de ordem que eu não vi em nenhum plano e eu queria trazer essa questão para a discussão. se o horário de entrada de todos os alunos forem iguais com a necessidade de aferição de temperatura, como reza aqui, com termômetro, tanto para os professores quanto para os alunos, vai criar o que nós chamamos cotovelo, vai haver retenção. Nós não vamos ter situação de fluxo. E ao que me parece, o que a gente está tentando evitar é isto na entrada. não adianta a gente sentar com um metro e meio de distanciamento na sala de aula e aí eu falo como aluno, se na hora da minha entrada eu vou pegar o elevador lotado, vou ter que subir as escadas junto com mais 75 colegas. Não tem como manter esse distanciamento social. Então, eu queria pedir para que seja levantada uma possibilidade, presidente, de a gente ter um escalonamento tanto no horário de entrada quanto no horário de saída. Tem escolas que só tem uma única entrada, mas tem escolas que há a possibilidade de você fazer uma distribuição de saídas e de entradas, fazer o Abel, por exemplo, meus filhos estudam e eu estudo na La Salle, eles têm caminhos de fazer várias entradas e saídas. Eu acho que isso é pertinente, eu acho que isso seria interessante para a gente evitar essa aglomeração na entrada. Dito isso, presidente, eu queria falar aqui o seguinte, tem um outro assunto que não está no programa, mas é tão importante o quanto, que diz respeito ao profissional que transporta crianças, são as famosas vãs e os ônibus escolares. Esses profissionais, presidente, eles precisam também de um olhar tanto no quesito de apoio, porque passaram quase um ano sem transportar ninguém, muitos deles perderam 100% de suas rendas. Esse profissional precisa voltar e ele tem que voltar levando em consideração o distanciamento. Então, quer dizer, se ele transportava 30 alunos, você vai poder transportar 15, mas 15, ele não chega no ponto de equilíbrio do negócio dele. O break-even do negócio dele não rentabiliza. Então, acho que é interessante esse escalonamento de horário de entrada e de saída, porque esse profissional vai conseguir se adequar também nessa demanda que ele vai ter gerada. Acho que é interessante isso para poder colaborar com essa atividade que é importantíssima. Quem tem filho pequeno, se a van não passa, você não vai trabalhar ou tem que deixar as crianças no colégio. Claro. Você pode falar. A gente, o município, oferecer a sanitização desses carros. Ótimo. Uma grande ação. Porque tem que ser feito periodicamente, vai ter que ter uma periodicidade da sanitização. E a gente sabe que como eles tomam um ano sem trabalhar, muitos não vão ter grana para fazer. É uma atividade, presidente, que carece de um olhar, porque ali as crianças vão estar juntas. E tem o profissional, ele tem aquela ajudante que ajuda a organizar dentro da van, como o professor Tully fala. Quando o adolescente se vê, o desejo deles é, eles têm imã. Eu queria, para finalizar, destacar o seguinte, o olhar para as creches. A gente está falando bastante, estamos falando bastante dos profissionais de educação, professores, professores, e eu sou professor também, eu também dou aula. Então, eu vivo a... Só que eu dou aula para curso de extensão, para adultos, e dou aula na igreja, na escola dominical. Então, quer dizer, eu também tenho a vivência da sala de aula. Mas eu queria falar de um ponto importantíssimo que nós não conseguimos dar aula se nós não tivermos aquela nossa rede de apoio. É a merendeira, é o rapaz que limpa, é o tiozinho que recebe a criança na porta, é aquele rapaz que faz a manutenção da escola. Nesse olhar da vacinação prioritária para o segmento da educação, eu queria destacar aquelas e aqueles que trabalham nas creches. Eles não têm um nome de professor, mas eles são educadores. Eles ficam com nossos filhos, e por um tempo maior até do que da escola, porque a creche é integral, a sua grande maioria das creches são integrais. E aí, seria muito importante, presidente Binho, Robson, Binho Guimarães, meu amigo, eu queria ver. Nós colocarmos também esses profissionais que eu enquadro como profissionais de educação. Eles são enquadrados? Ah, eu não sabia. A assistente também, é, né? Para que eles... Quando nós colocarmos, a gente colocou já o profissional de educação como prioridade da vacinação, eu queria pedir que nós tivéssemos olhar mais lá do censo para eles que compõem principalmente das creches, porque creches as crianças, os bebês, talvez sejam considerados baixo risco de transmissão. Mas nós sabemos que eles não chegam lá sozinhos. Quem leva, muitas das vezes, são as vovóis. Então, acho importante a gente ter esse olhar. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Fabiano. Acho que sua fala complementa tudo que foi dito, como a vossa excelência colocou, isso que é o bacana dessa comissão, que, como o vereador Túlio colocou, a gente tem... não tem medido esforços para fomentar e fazer esse debate aqui na nossa cidade. Só para organizar aqui as contribuições que foram feitas pelo Túlio, pela Valquiri e pelo Fabiano, cabe... acho que cabe a gente pedir informações da Secretaria de Educação sobre a questão da entrega dos EPIs. A gente pode preparar esse documento. Na indicação, nas indicações, a gente abordar essa questão do horário de entrada e de saída em que, pese, dentro do plano, já haja uma previsão que está assim descrita. Organizar os horários de entrada e saída evitando aglomeração e, preferencialmente, fora dos horários de pico do transporte público. Então, acho que cabe a gente sugerir isso na nossa indicação conjunta. A questão da sanitização dos transportes escolares, como a vereadora Valquiri colocou, e a questão da instituição de uma ouvidoria para denúncias de descumprimento dos protocolos, além da questão dos ônibus, que será travada essa discussão junto com a Comissão de Transporte. E sugerir aqui, também, óbvio, acho que a próxima reunião da nossa comissão será feita no dia 26 do 2. Então, acho que, eventualmente, nós podemos convidar o secretário estadual Conte Bittencourt, que foi presidente da Câmara de Vereadores, para que a gente consiga fazer, professor Ture, uma integração junto com o Estado de todas as ações que estão sendo feitas, até porque nós temos na nossa cidade 92 unidades de ensino da rede estadual. Então, é interessante a gente também ouvir o planejamento da Secretaria Estadual de Educação. Acredito que o secretário Conte, nosso deputado, não vai se furtar de vir aqui nessa casa. Agora, eu quero passar a fala para as representações que estão aqui. quem vai fazer o uso da fala? Diogo, então, por favor, você pode se dirigir à tribuna aqui, representando o CEP. O querido Diogo vai fazer o uso da fala agora. A Rita vai fazer o uso da fala? Está bom, então. Olá, bom dia. Diogo, se você quiser levantar um pouquinho o microfone e tem uma mesinha aí também que você pode abrir para apoiar o computador. Assim, olha. Melhor. Então, pessoal, bom dia a todos e todas. Meu nome é Diogo, eu sou professor de Geografia da Rede Pública em Niterói, faço parte do Conselho de Representantes de Base do CEP de Niterói. Importante deixar nítido. Estou representando o conjunto da categoria nessa condição, não como diretor do sindicato, às vezes as pessoas confundem, é um esclarecimento importante. Eu queria começar a nossa intervenção colocando que uma primeira crítica a fazer que a gente ainda acho que tem que colocar em um dos centros do debate é que nós, em Niterói, ainda não visualizamos um plano completo sobre a questão do retorno das aulas presenciais. O que a gente quer dizer com isso? O que nós temos em mãos disponibilizado ao público até o momento é uma apresentação global de um plano geral com diretrizes, ideias gerais sobre o retorno às aulas presenciais na rede pública, mas sentimos falta da concretização dessas ideias gerais num plano documentado, detalhado e estruturado. Tanto as linhas gerais, isso vai além de um PowerPoint, quanto uma série de desdobramentos. Por exemplo, só para dar um exemplo, é necessário uma série de adequações da infraestrutura das escolas públicas da cidade em relação aos protocolos de saúde e segurança. É necessário que tenha anexo ao plano geral o plano de obras, reformas e intervenções que o governo já está fazendo ou irá fazer para garantir um retorno seguro e saudável. Essa é a primeira questão que a gente queria levantar. Segundo, a gente mantém uma crítica primeiro de maneira geral ao modelo que está sendo adotado no Brasil de priorização das vacinações que replica o modelo europeu sem levar em consideração as especificidades sociais, econômicas, históricas e territoriais do Brasil. Só tem, para vocês terem uma ideia, só uma questão específica do Brasil foi levada em consideração no primeiro grupo prioritário. que foi a inclusão da população indígena no país. Fora isso, é uma mimetização do modelo europeu, o que é um problema, certo? Porque, além de desconsiderar qual é o papel social, histórico e territorial concreto dos profissionais de educação na sociedade brasileira, ainda desconsidera outros profissionais, outros grupos profissionais em atuação no país, por exemplo, os assistentes sociais e tal. Então, essa discrepância nos mantém um problema, porque os profissionais de educação mantêm a reivindicação de que é necessário a vacinação dos profissionais de educação como um critério importante para a reabertura das escolas. E entendemos que isso não significa, e aí a gente retira novamente esse bode da sala que alguns espalham, que as escolas por isso só reabririam em 2022, 2023. Essa não é a nossa reivindicação, é justamente o contrário. É necessário mais mobilização política e mais esforço para acelerar a vacinação de maneira geral e, no seu interior, um redimensionamento da priorização em relação aos profissionais de educação para garantir a reabertura das escolas o mais rápido possível. Nos debates com o governo, o governo ainda não crava isso como uma possibilidade concreta, calendário, etc., mas a gente segue reivindicando isso porque achamos que não só é necessário como é possível fazer por dentro do Plano Nacional de Imunização, inclusive, sem romper os princípios do SUS, redimensionar localmente essas prioridades. A própria Prefeitura teve que fazer isso recentemente com os problemas que estão acontecendo da vacinação em relação a idosos, profissionais da saúde e tal. Se fosse ter que seguir a risca o PNI sem considerar as especificidades do território, esse redimensionamento não teria acontecido. Então, pode fazer, não só em termos legais e técnicos, como também éticos, do debate da vacinação. Estou terminando, pessoal. Sobre a questão do uso dos espaços externos como uma ampliação do espaço escolar, não só no contexto de retorno de aulas presenciais para ampliar as possibilidades de segurança e salubridade do trabalho educativo, mas também um projeto de longo prazo para expandir a qualidade da educação pública na cidade, que tem a ver com o debate sobre educação integral, etc. Tem uma questão que é importante que a gente queria colocar sobre isso, que é, que não vimos detalhado no plano, que essa expansão espacial das escolas, o uso dos territórios, dos equipamentos públicos, ele necessita de um programa mais interdisciplinar. Por exemplo, é necessário mais profissionais de educação nesse trabalho. Porque se você trabalha com as equipes atuais que têm restrições, isso pode significar uma sobrecarga de trabalho sobre os profissionais de educação. E aí, o que é uma potência se torna um problema. Outra questão, as políticas urbanas e de segurança pública são fundamentais para o uso dos espaços. E isso é tanto uma medida de curto prazo como também de médio e longo prazo. E, para terminar mesmo, só mais duas questões, duas abordagens críticas. a importância da intersetorialidade, que está destacada em linhas gerais no plano. Nós vimos uma debilidade muito séria. Por exemplo, agora recente, uma conquista da educação da cidade, uma nova convocação de profissionais de educação por dentro do concurso público está em vigor. Inclusive, o prazo foi redimensionado, que também foi uma conquista importante. Não houve convocação de profissionais da área de intersetorialidade. Psicólogos e fonoaudiólogos da equipe da FME. Porque não basta as equipes da saúde. Elas serão mobilizadas e são muito importantes. Mas você tem que ter profissionais que são oriundos da área da saúde e especializados na carreira da educação para gerir essa intersetorialidade. Uma outra convocação de concursados que não aconteceu e que é importante acontecer. é a dos agentes de educação e inclusão digital. Tudo a ver com a discussão de modernização tecnológica, os recursos que a gente precisa de novas tecnologias de comunicação e informação. O programa em relação aos tutores com estagiários é uma boa ideia. Mas ela tem que estar em interlocução com duas medidas. A convocação desses profissionais é importante porque fortalece o programa, a inclusão e a cidadania digital e tem que se levar em consideração como será organizada a jornada de trabalho e as condições de trabalho dos profissionais de educação especial, os professores que são os orientadores desses estagiários do seu trabalho. Então, direitos como terço de planejamento e outras questões é fundamental. E, por último, a previsão de distribuição de equipamentos tecnológicos, tablets e notebooks. Além das considerações que foram feitas em relação às condições de vida dos alunos e a questão da conectividade, em todo momento se fala da distribuição para professores e alunos, o que, obviamente, é um público importante e prioritário. Mas tem que se garantir também esses mecanismos de inclusão para o conjunto dos profissionais de educação. Isso envolve os funcionários, agentes administrativos, auxiliares de portaria, merendeiras, agentes de coordenação de turno, os grupos de apoio especializado, intérprete de libras, os agentes de educação e inclusão digital quando forem convocados, técnicos de informática da rede e o próprio grupo técnico-científico da FME, psicólogos, formandiólogos, etc. Porque todos esses profissionais estarão mobilizados para garantir um retorno seguro e saudável e para qualificar a educação digital. Então, eles não podem estar excluídos do processo de inclusão digital. Porque, senão, faltará, primeiro, que é uma desigualdade injusta entre os profissionais, que reproduz uma hierarquia que tem que ser combatida e superada. E, além disso, desqualifica o trabalho pedagógico e toda a desigualdade que a gente vai ter que enfrentar no retorno da pandemia. É isso, gente. Desculpa pelo tempo. Eu sou conhecido por uma pessoa que extrapola o tempo, mas estão colocadas as contribuições e a gente envia por escrito também. Diogo. Obrigado, gente. Diogo, obrigado aqui pela sua contribuição para dar encaminhamento. Eu vou pedir que o seu questionamento a respeito das obras e adaptações sejam incluídas no mesmo documento que vai pedir informações a respeito das entregas de EPIs. Está bom? E também colocar dentro dessa indicação conjunta da comissão a sugestão do Diogo da mobilização das equipes da área da saúde, que são do quadro permanente da Fundação Municipal de Educação. Agradeço, Diogo. A comissão vai dirigenciar nesse sentido. Agora, quero convidar aqui a tribuna para fazer uso da palavra a Rita, representante do CIMPRO. Bom dia a todos. Dá para ouvir? Bom dia a todos. Falar mais perto do microfone, Rita, por favor. Eu vim aqui representando o CIMPRO, o Sindicato dos Professores de Niterói e Regiões, e nós temos recebido algumas denúncias das escolas que já estão funcionando, e entre elas, em relação ao protocolo da vigilância sanitária. a disponibilidade insuficientes de material de higienização, tanto para os alunos como para os professores, o não fornecimento por parte da escola de máscaras e do IPI, que é necessário dentro do contexto escolar, aglomeração. Eu conversei com o Túlio antes de chegar aqui, e uma coisa que eu percebo e a gente passa a entender é que as escolas e os profissionais, de uma maneira geral, entendem o ensino híbrido, não entendem o porquê do ensino híbrido. Então, a quantidade de alunos dentro de uma sala, ela tem que ter um distanciamento de um metro e meio entre uma carteira e outra. Quantas carteiras cabem dentro daquela sala? Então, aquilo vai ser o número de alunos que aquela sala tem que ter. Se aquela turma tem 20 alunos a mais, esses alunos vão fazer um rodízio e é isso que é o ensino híbrido. E essa é a dificuldade que está se tendo da compreensão que acha-se que híbrido é o online que se teve ano passado e que, na verdade, não é isso. Então, esse controle desse número de alunos em sala está sendo uma das denúncias que a gente tem recebido. Do protocolo. E a segundo número de denúncias que a gente tem recebido é em relação aos profissionais com comorbidade. Esses profissionais não estão sendo respeitados, não tem amparo nenhum na lei que garanta que esses profissionais podem executar suas atividades online. E isso, nós tivemos, a maior parte das denúncias está vindo dessa situação. Aonde professores, uma professora que tem há 11 anos numa escola aqui de Niterói, ao anunciar, ao entregar o certificado, o atestado de comorbidade, no dia seguinte ela foi mandada embora. Então, esse é apenas um dos casos de denúncia que a gente tem. Uma professora com 11 anos de escola aqui em Niterói, ao entregar o atestado de comorbidade, no dia seguinte ela foi demitida. E a escola usou de várias informações para justificar essa demissão, só que, na apresentação para os pais, o nome da professora estava lá. Então, isso aí comprova que não existia um planejamento de demissão para aquela profissional. Ela foi demitida em função da comorbidade. E fora os outros casos que o Túlio colocou aqui. E outra questão que o Simpro coloca é a importância do conselho científico no monitoramento das ações de enfrentamento do COVID que existia e que ele não está mais sendo, não tem mais essa parceria. E eu queria colocar também dentro do que foi falado aqui que eu não vi em nenhuma escola, em nenhum projeto, que a escola que a gente está voltando não é a escola que a gente deixou. Nem para o professor, nem para o aluno. E não se tem uma cartilha ou uma orientação aonde diga para o aluno, olha, você não vai poder pegar o lápis do seu colega emprestado. Na hora do recreio você vai estar dentro de sala e na hora que você tirar a máscara, essa máscara você tem que tomar cuidado. Você tem que ter um saquinho com a máscara para a suja e a máscara limpa que você vai ter que trocar. Então, é uma coisa simples, mas isso não está em lugar nenhum. Essa rotina, essa dinâmica que está todo mundo querendo voltar não vai ser a mesma escola que a gente segunda-feira a maioria das escolas vão voltar não é a mesma escola que a gente saiu em 2020. O professor tem escola, eu trabalho numa escola que eu tenho privilégio que instalou câmera em todas as salas, mas quando eu escrevo no quadro, eu não sei se o aluno que está em casa vai estar enxergando como aluno que está em sala. E isso são detalhes da nossa rotina que a gente tem que prestar atenção. E isso não está sendo falado. Esse aluno está sendo preparado, essa família já está sendo colocada para ela que essa família tem que tomar cuidado com o seu final de semana para a escola do seu filho estar aberta. Porque para a escola estar aberta, o final de semana não pode ser no shopping, não pode ser no cinema, não pode ser no barzinho. Então, todas essas observações, eu acho que a gente tem que pontuar e que tem que ser, não que se tenha um documento, mas que seja importante essa observação ser passada para os responsáveis e para o coletivo. Não só, desculpa, os pais, mas até os funcionários da escola. Saber que não só o professor é responsável pela sua turma, mas que todos os profissionais que estão dentro daquele corpo, daquela escola, são responsáveis pelo seu final de semana e na segunda-feira quando voltar para trabalhar, ele também pode ser um foco de contaminação naquele ambiente. Obrigada. Rita, obrigado pela sua fala e precisa de lembrar que a escola que a gente deixou não é a mesma que a gente está encontrando agora. Eu queria pedir, Rita, a senhora como representante do Simpro, que encaminhasse para a comissão toda e qualquer denúncia que houver de respeito aos protocolos sanitários, que esta comissão vai trabalhar no sentido de coibir esse de respeito de aglomeração, de falta de EPI, de falta dos equipamentos obrigatórios. Nós vamos trabalhar de maneira integrada aqui, óbvio, respeitando, né, Túlio, o anonimato dos denunciantes para que não haja perseguição dentro do ambiente escolar. O Simpro pode contar com a comissão de educação que a gente vai estar ao lado de vocês nessa luta aí. Tá bom? O Tinoco vai fazer o uso da fala? convidá-lo aqui à tribuna. Vamos ver se a escola do Paulo Eduardo Gomes é boa. Bom, pessoal, boa tarde aí. Eu queria só aproveitar e dar um informe também de uma questão que hoje a gente teve uma resposta da Defensoria Pública àquela provocação que nós fizemos com relação ao cumprimento do acordo judicial firmado aqui na terceira vara civil de Niterói. E, lamentavelmente, a posição da Defensoria é parecida realmente com a posição do Ministério Público. assim como o secretário tinha falado e a gente não confiou totalmente, porque não tinha documento, o processo não tem nada juntado, nada novo, dizendo que aquele acordo estaria superado. E aí nós provocamos a Defensoria, a Defensoria respondeu que também tem um entendimento de que aquele acordo estaria superado, sob o argumento de que o acordo dizia respeito ao ano letivo de 2020. Só que no acordo judicial não tem nada, não tem referência alguma a ano letivo. O acordo diz respeito à volta às aulas. Ele não é datado, ele não tem prazo e nem referência a que ano letivo ele diz respeito. Portanto, nós da Comissão de Saúde, na presidência da Comissão de Saúde, seguimos discordando dessa visão, mesmo que as partes envolvidas aí, Ministério Público, Defensoria e Prefeitura de Niterói, tenham essa interpretação de que o acordo está superado e que dizia respeito ao ano letivo de 2020, esse acordo não pertence mais a eles. Esse acordo é um acordo homologado pelo Poder Judiciário e diz respeito a toda a sociedade. Portanto, nós vamos ainda, agora, o próximo passo, procurar a juíza da terceira vara, vamos oficiar pela presidência da Comissão de Saúde, a juíza Mirella, e vamos manifestar a nossa posição de que aquele acordo tem que ser observado. Obviamente, tem ali alguns fatores que, algumas cláusulas que a gente pode interpretar que foram superadas por conta do decreto novo, tanto o decreto do governador quanto o decreto municipal que estabelecem bandeiras diferenciadas, mas tem cláusulas ali que independem disso. E aí, independente do acordo e do cumprimento desse acordo, da observância dele, é importante que a Comissão de Educação se manifeste também solicitando à Prefeitura, à Secretaria de Saúde, à Secretaria de Educação, que observem alguns critérios para esse ano letivo que foram previstos lá no ano letivo passado e que independem também da questão das bandeiras, como, por exemplo, o critério de transparência, os critérios de transparência previstos expressamente naquele acordo. Estava perguntando ao Diogo ali se ele tem conhecimento, se teve acesso ao levantamento específico de cada escola, sobre as visitas da vigilância sanitária previstas para acontecer em cada escola e os planos específicos previstos para cada escola. Ele me disse que não teve acesso, que isso não está publicizado. Isso era previsto, era uma das previsões do acordo, que isso fosse publicizado. Então, inclusive, a quantidade de alunos, isso começou a ser cumprido. Temos ali ofícios de agosto, de outubro, ofícios de escolas da cidade, escolas da rede privada, apenas de escolas da rede privada, que chegaram a juntar no processo essas informações. Tem aqui, por exemplo, um ofício do La Salle, do Instituto Abel, de 22 de outubro de 2020, onde eles afirmam que no ensino médio eles têm 483 matrículas e que apenas 25, naquela ocasião, apenas 25 alunos quiseram e se manifestaram no sentido de retornar presencialmente às aulas. Isso estava sendo monitorado pelo judiciário. Isso, obrigatoriamente, tinha que ser juntado no processo e foi, chegou a ser até outubro de 2020. Depois, nunca mais se soube, não se tem informação nenhuma sobre isso. a prefeitura parou de juntar, porque a prefeitura é que juntava, eles mandavam para a prefeitura, a prefeitura fazia a fiscalização e a vigilância sanitária, eles preenchiam o termo de acordo, isso era juntado no processo. Isso não foi feito com nenhuma escola da rede pública, não tem nenhum documento de escola da rede pública juntado, e agora a interpretação é que não se precisa mais fazer isso, porque eu dizia respeito ao ano letivo de 2020. Nós não concordamos com essa interpretação, vamos cobrar no judiciário isso, mas independente disso, acho que politicamente é importante que a comissão se manifeste no sentido de cobrar que essa transparência não se perca, que é esses termos de acordo, termos de compromisso com as escolas, a quantidade de alunos que vão frequentar cada escola, os planos de ação de cada escola sejam tornados públicos, a sociedade precisa ter acesso, os profissionais de educação, as pessoas que vão frequentar, as famílias dos alunos e os alunos têm que ter acesso a isso, como estava previsto no termo de acordo homologado pelo judiciário. Obrigado, obrigado, Tinoco, dizer aqui que essa comissão tem dialogado de maneira bem estreita tanto com o Ministério Público Estadual quanto com a Defensoria, tive uma conversa com a doutora Marcele Navega essa semana e em breve acredito que ela vai nos dar a honra da presença dela aqui na comissão para que a gente também tenha uma conversa, um bom diálogo não só com o Poder Executivo mas também com os órgãos de controle em especial esses dois que eu citei. Então, caminhando para o final da nossa reunião quero agradecer aqui a presença dos meus queridos colegas de comissão vereador Túlio, vereadora Valquíria agradecer os mandatos que estiveram presentes na nossa reunião em especial ao vereador Paulo que chegou aqui agora um pouco no final a toda a sociedade civil representações que estiveram presentes fizeram uso da fala a comissão de educação volta a se reunir no dia 26 de fevereiro às 11h30 nesse plenário para que a gente continue avançando e discutindo as pautas que são luta comum de todos nós. Acabei de receber uma imagem aqui muito legal no Twitter no Amazonas que eles estão fazendo lá o Canoa True os médicos do Sul estão indo de Canoa vacinar a população indígena em especial aqui no município de Tefé interior do estado do Amazonas vereador Paulo e eu acho que cabe a todos nós como eu falei no início da reunião lutar para que os profissionais da educação sejam incluídos se não no grupo prioritário grupo 1 mas que sejam incluídos no grupo 2 do Plano Nacional de Imunização é fundamental que a gente faça a pressão popular a pressão política por acaso tenho dois companheiros do meu partido que estão apresentando projetos de lei nesse sentido tanto a deputada Marta Rocha aqui na LERJ quanto o deputado Edilvan Alencar do PDT do Ceará lá em Brasília é fundamental que a gente faça isso e cobre desse governo ou desgoverno que vem fazendo um monte de lambança na condução do enfrentamento à pandemia mas que a educação não seja impactada ainda mais pelos arrobos desse ministro da saúde que é o especialista em logística mas que eles dizem mas que está fracassando na sua condição obrigado a todos um ótimo final de semana até a próxima reunião e aí e aí a próxima reunião E aí E aí